Final de mês é a hora do Nerd Rabugento trazer a lista com todas as séries que estrearam no mês de maio de 2015 pra você não perder o seu tempo com bobagens. Home Fires, drama inglês que acompanha um grupo de mulheres de uma sociedade rural que sofre com a aproximação da Segunda Guerra Mundial, o que pode separá-las dos seus filhos, irmãos, pais, maridos. Eu comecei a ver e descobri que não é pra mim. Não que seja ruim, a produção até que é bonitinha, mas me lembrou mais novela da Globo do que qualquer outra coisa. Não é pra mim. Wayward Pines. A série começa com o protagonista, o agente federal Burke, no meio do nada, confuso, todo fodido numa cidadezinha estranha, a tal Wayward Pines do título. Rapidamente descobrimos que Burke está preso numa vila que é uma espécie de prisão pra agentes. O que imediatamente me fez lembrar de O Prisioneiro, série clássica da década de 60, e me fez lembrar de Lost e me fez lembrar de Twin Peaks. O primeiro episódio nem é tudo isso, com todos os clichês imagináveis, até o da enfermeira sinistra, mas a série fica um pouco melhor no segundo episódio. É capaz até de você gostar, a direção é de M. Night Shyamalan, Jonathan Strange and Mr. Norrell. Eu sempre digo que não sou fãs de séries inglesas, e nunca consigo explicar muito bem o motivo, mas Jonathan Strange e Mr. Norrell me surpreendeu. Comecei a achar que era uma série normal e de repente me vi numa fantasia com os momentos puta que paríveis e eu não conseguia mais parar de assistir. Já li gente reclamando que a adaptação do livro pra TV é ruim. Bem, eu não sabia nem que o livro existia, mas a série me deixou interessado em comprar o tal do livro. Coisa rara isso. Jonathan Strange e Mr. Norrell conseguem ser tudo o que Constantine não conseguiu e muito mais. Grace and Frank. Gente velha também é gente e merece seu espacinho pra ver séries direcionadas a ela na televisão. Ou na Netflix. Duas senhoras com mais de 60 anos recebem a notícia de que seus maridos, senhores com mais de 60 anos, são gays, vão se separar delas e depois se casar. E essas senhoras que nunca se deram bem vão morar juntas, e usar drogas juntas, numa casa de praia. Grace and Frank não é uma série ruim, eu vivo falando de séries ruins aqui no séries do mês. O problema é que se você colocar pra assistir à noite, com certeza vai cair no sono rapidinho. Between. Pessoas presas em uma cidade em quarentena por causa de uma doença inexplicável que mata todo mundo que tem há mais de 22 anos. É uma daquelas séries ruins de doer que as redes usam pra preencher buracos na grade de programação. Pô Netflix, eu achava que vocês queriam ser HBO, vocês não precisavam começar a pelar. Roteiros ruins, diálogos ruins, atores ruins, a série começa com um flash forward que entrega mais do que deveria. Eu não gostei e não pretendo ver mais do que eu já vi, mas como tem um povo que curte The Dawn, o conceito é quase o mesmo. Texas Rising, superprodução da History Channel, que é um filme de seis horas dividido como uma minissérie com cinco episódios. Mostra um dos famosos momentos da história americana, quando o México tentou pegar o Texas de volta, ou alguma coisa assim, eu não estudei essa porra. O diretor é Roland Joff, indicado duas vezes ao Oscar por A Missão e Os Gritos do Silêncio. E tem um monte de atores famosos, Bill Paxton, Jeffrey Dean Morgan, Brandon Fraser, Hayley Otta, Jeremy Davis, Chris Christopherson, Thomas Jamie e por aí vai. Boa parte deles você vai ter que procurar pra encontrar. Poderia ser pior, assista por sua conta e risco. Aquarius Aquarius é uma série policial que se passa nos anos 60 em um universo com Charles Manson, aquele maluco que criou uma seita com novinhas gostosas e depois acabou fazendo merda. Manson Coopta, bonita palavra essa né, uma dessas novinhas gostosas, filha de 16 anos de um político que chamam o agente Mulder pra resolver o mistério. Aquarius é uma série policial meio básica, eu não vi nada de novo, mas pelo menos não parece ser aquela coisa do vilão da semana. O lado bom é que a NBC deu uma de Netflix e liberou os 13 episódios online, caso você fique desesperado pra ver a temporada completa. Você gosta que as suas séries favoritas soltem um episódio por semana ou gosta de ver tudo de uma vez? Deixe sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal do Nerd Rabugento. Siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. E a lista das séries que vão estrear em junho vai ser muito maior. Música Maria Gostaria De